E aí pessoal do Faturando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui pessoal, nessa segunda-feira, 30 de outubro, 20 horas e 25 minutos. Estamos aqui passando para apresentar a Apex Top. Apex Top é mineradora estilo hype, que saiu hoje. Ela trabalha com Bitcoin, Dogecoin, Litecoin e também dólar. Ela está fornecendo um cadastro de 100 GHz, o equivalente a 1 dólar em poder de mineração. Bom, vamos aqui em níveis Profit Calculator. Os 100 GHz, que equivalem a 1 dólar, nos dão a possibilidade de ter ganhos diários de 2% ao dia. Então, eu já andei fazendo uma pesquisa aqui no site. Vou colocar aqui a quantidade de 1, que é equivalente a 1 dólar. E dá para ver aqui que o ganho diário é de 2 centavos ao dia. Ao mês, equivalente a 60 centavos. Programa de parceria, o site oferece 12% no primeiro nível, para aqueles que adquirirem poder de mineração com a sua referência. 5% para o segundo nível. Além disso, o site também concede 5 GHz em poder de mineração, para aqueles que se cadastrem com a sua referência. Ok, gente? Estatísticas do site. Muitos depósitos já, né? Vou observar aqui, muitos depósitos, inclusive 85, é algo mais interessante. A gente vê este em pesado. E saques, eu acredito que esses saques sejam apenas em teste. Daqui a dia 29, eu acho que ainda não temos pagamentos no ano de certeza. Ok, porque o site é muito recente. Bom, com relação ao cadastro, meus queridos, é que é necessário você escolher o seu username. Definei seu username, no caso, está aqui no cadastro. Realizado. Colocar o seu e-mail, definir uma senha, repetir a senha e resolver o captcha, você já está minerando. Ok? Então, sem mais delongos, vamos à parte aqui de mineração. A parte de mineração, o site inicialmente divide 20% para cada uma das opções aqui. Ou seja, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, o poder de mineração, GHS e o dólar. O mais rápido aqui para poder fazer saque é com o dólar. O mínimo para saque é exatamente 1 dólar. Ok? Depois teremos o dogecoin, que nesse momento está em 1.000 dogecoins, que é 1 dólar e 17 centavos. Depois vem o Litecoin e o Bitcoin. Vamos mostrar aqui a opção de saque, né? Só confirmar a informação. Ah sim, o saque não é feito instantaneamente, tá? É feito de maneira manual e pode levar até 48 horas, tá gente? O mínimo para saque é o mínimo para saque em bitcoins, que são 100.000 satoshis. Em Dogecoin, são 1 dólar. Em Litecoin, 0.1, com 10 bilhões de litoshis. E o dólar, né? 1 dólar é o mínimo para saque em dólar. Depósitos, tá? Mínimo de depósito também, aqui, 100.000 satoshis. E o Dogecoin, é 0.1 em Litecoin. E 1 dólar. Com relação ao dólar, as opções temos Pire and Perfect Money, tá gente? Depositar em criptomoeda vai gerar aqui um código, enfim. Essas são as opções de depósito. Após feito o depósito, é que você vai adquirir o seu GHS daqui, né? Um GHS equivalente a um centavo de dólar, tá gente? A questão do programa de parcerias, nós já divulgamos, né? Mostrando aqui mais uma vez. Esse aqui é o material disponível para como ver. Ah sim, uma parte interessante do site, é que para aqueles que adquirirem, né? Se estiverem adquirindo poder de mineração, tem uma opção aqui na Roda da Fortuna, que é uma espécie de sorteio, ou seja, você comprou poder de mineração, o site vai te conceder, né? Uma rodada extra aqui, né? Para você estar ganhando, ou mais poder de mineração, ou então, algum tipo de criptomoeda, ou até mesmo dólar. Aqui temos a opção de ganhar um Litecoin, 50 dólares, né? Enfim, eu achei interessante, né? Geralmente essas Hypes não apresentam esse tipo de opção, é uma opção adicional que a Apex Top está concedendo aí aos membros que fizerem investimento. Eu acho que é uma forma de incentivo. Então, está aí, gente. Apex Top, né? Minerador estilo Hype, que está saindo aí hoje no mercado, trabalhando com Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, dólar. Recomendo que vocês retirem todo o poder de mineração distribuído, né? Entre as opções aqui, e passem para o dólar, caso você queira sacar o mais brevemente possível, né? E para saque em dólar seria um dólar. Tá, gente? Então, está aí. É mais uma opção, né? Caso queira fazer um investimento, isso fica a cargo de vocês, por conta e risco, né? Sabemos que as mineradoras Hypes, elas podem durar bastante, o suficiente para você estar adquirindo aí um lucro. Ou mesmo, ter um prejuízo, caso faça algum investimento em um site, sei lá, amanhã ou depois venha a partir. Tá ok, gente? Então, eu espero, eu vou deixar o link de cadastro logo abaixo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e nos vemos no próximo. Valeu!